A CIDADE NO BRASIL O meu amigo Mário, mais do que meu patrão, é meu amigo. Ninguém sabe o que é realmente ser amigo. Eu conheci o Mário há 12 anos, muito antes, Sandra, muito antes de muita gente. Eu comecei com ele na Amazônia, numa situação que ninguém acredita. A CIDADE NO BRASIL O que é que vocês querem? Correia arrebentou. Até o cinturão das calças a gente já usou. A carga é própria da estrada, tem data pra chegar. Moço, eu não posso ajudar. Eu não sei dessa obra, eu não tenho correia. E ordem só do comando. Quando é que chegou o avião de Brasília? E você não pode ligar e pedir pro piloto trazer a correia? Só na semana que vem. Aquele índio zelador daqui. Ele tem uma barraca cheia de peça pros caminhões da terraplanagem. Vocês vão com o jeito, hein? Os pilotos chamaram ele de cabo e o desgraçado acreditou. Ei! Você tem algumas correias lá naquela sua barraca? Correias? Eu quero comprar. Eu pago um bom preço por elas também. Ei! Cabo! Você pode arrumar uma igual por aqui? Nós estamos com pressa. A carga é pra ontem. A gente paga bem. A peça é do governo. Isso é com o soldado. Que negócio é esse? Pelo amor de Deus, eu tenho um caminhão carregado aqui. Eu tenho que entregar. É uma carga importante. Tudo que eu quero é essa maldita correia. Merda! E aí E aí E aí Ladrão safado Larga isso Larga Tira a roupa Tem coisa escondida Safado Tira a roupa, safado Tira a roupa Tira a roupa Eu não quero limpar vocês, mas Foi duro convencer o índio Ele acha que é cabo mesmo É toda a grana que eu tenho Se mandem logo, vão E ó, silêncio por aí Eu não vou mudar de lugar Desde aquele tempo eu senti no mar um amigo de fé Homem pra se trabalhar a vida toda Pra topar qualquer serviço Eu sei que o índio agora é autoridade Ô, Fefeu Você trabalha por conta própria por aqui? Empregado E você é? Altair Eu também trabalho pra companhia E vocês gostam desse lugar? Eu rodo onde o carro passa Porque tem muita coisa acontecendo aqui Muito dinheiro chegando A gente precisa conversar sobre isso, sabe? Peraí Vamos tirar uma foto De nós quatro, tá? Fica de lembrança Peraí Me faz um favor Quer tirar uma foto minha Dos meus amigos ali, tá? Olha, o foco é aqui E você aperta assim Ok? Tá bem Obrigado Vamos lá, pessoal Jorge, vem cá O Mário é meu amigo Mais do que patrão É meu amigo E você não sabe o que é ser amigo Você tá com o ciúme do Mário? É uma vida muito difícil, Jorge Eu gosto de ser caminhoneiro Gosto da companheiragem da estrada Gosto de viajar por esse mundo De meu Deus O que eu fico chateada, Jorge É que toda vez que a gente combina De ficar junto De fazer alguma coisa Vem o Mário e te pede Pra quebrar um galho urgente Gente, poxa É da profissão Caminhoneiro não tem um dia igual ao outro Tá, Jorge É o que você quer Mas e eu? Eu vou ficar esperando o Mário Te dar uma folga? Quer parar, Sandra? Se o Mário me chamou Porque ele precisa de mim Ponto final Mas o Mário Ele vai te emprestar o dinheiro Pro leilão dos caminhões, né? Me deixa na garagem, Sandra Você tá atrasado, Jorge O Mário tá te esperando Olha só Ô, Drummond Esse é o homem Esse cara faz o impossível Ficar simples Jorge, esse é o senhor Drummond Ele é assessor do ministro Ele tá aqui pra fazer um acordo conosco Um acordo importante, Jorge Muito importante E é com você Eu, o Drummond O ministro, o governo Todos nós Precisamos muito de você Eu recebi esse telegrama do Fefeu Ele tá em Valadares Com um comboio de cinco carretas Todas carregadas de milho Mais de duzentas toneladas Atolou Ele ficou preso Mas isso a gente já sabe como é que é, Jorge O problema é que essa carga aí é urgente E nós todos já temos uma data pra cumprir Fefeu tem vinte anos de estrada, mano Eu sei, eu sei Se ele fala que não passa Eu sei, eu sei Mas o Fefeu é o Fefeu E você é você Jorge, isso é importante O senhor Drummond é assessor do ministro Ele largou tudo pra vir aqui pessoalmente Pra ter certeza do prazo de entrega Ô, Mário Tem barreira despencando aí Ponte arriando Não dá Essa carga é pra inauguração da refinaria de milho Do novo programa de merendas É o grande plano do governo pras escolas Eu preciso saber agora Se essa carga chega na data Na data Do contrário, nós vamos ter que mudar o esquema todos Não fica preocupado Milho chega na data Você pode confiar nesse cara Eu conheço ele Eu confio Eu coloco meu pescoço na mão dele E nós já fizemos coisa muito pior juntos Jorge Você vai já pra Valadares Pega esse comboio E não me olha mais nada pela frente Até chegar naquela refinaria Mário Diante da gravidade dos compromissos E da repercussão na imprensa Eu acho mais prudente Desmarcar essa data E avisar as autoridades Nosso negócio Fica pra outra oportunidade Se você não entregar o milho Eu não pago as minhas dívidas E nós vamos nos foder Jorge, você ouviu, senhor Drummond É a grande chance pra nós E nós não podemos perder Não posso mais pensar em furo Depois de tudo anunciado Jorge Esse milho vai chegar no prazo certo Ok Fica tranquilo Eu trago as carretas Tá acertado Pode fazer sua festa A carga chega na sua data Vocês vão me dar licença O ministro já deve estar no aeroporto Até logo Tchau Mário, tem uma coisa A prefeitura já vai lhe luar Aqueles caminhões usados Eu disse, eu te dou o dinheiro É, porque eu quero arrematar Pra fazer negócio Eu já te deixei na mão Não Desde que eu te conheço Então fica tranquilo E pega firme nas carretas Quando você voltar A gente vê Se eu falir Vai ser o fim de tudo O Rui Dá o dinheiro pro Jorge Ele vai viajar Eu vou precisar de um cento e cinquenta mil Bom, você e o Mário são amigos Mas eu preciso que você me assine Um recibo discriminado É a fiscalização que existe Não, eu vou fazer do jeito que eu sempre fiz Eu trago as notinhas de viagem As coisas mudaram, Jorge Vocês dão um jeito aí Porra Patrão, eu preciso falar com o senhor Ô moço, o patrão tá ocupado Ô moço, o senhor me desculpa Mas eu não tenho recebido hora extra Faz uma semana que não tá dando nem pra dormir em casa Tá bom, você fala com eles dois Que eles vão resolver Você espera aí, tá? Vamos embora Isso é enrolador Diz a Helena Que eu fiz uma viagem de negócios Você faz isso pra mim? Diz que eu fui pra Divinópolis Diz que eu fiz uma day up Que eu fiz uma viagem conference Ele deixa a mulher sozinha e dá boa vida para os bisquetes. E eu tenho que chegar logo onde estão aquelas carretas e ainda tenho que levar recado para a dona Helena. Melhor parar com isso. A Sandra está pondo loucura na minha cabeça. O mar não está, não, Jorge. Nem sei onde. Senta um pouco. É uma mulher muito bonita. Muito cuidada. O bom mesmo era eu ficar quieto por aqui, ouvindo o som dessa música e da voz dela. O mar está cada vez mais afastado. Agora tem vários negócios, anda com políticos. E eu sempre sozinha. Se ao menos tivéssemos filhos. O calor não está forte como lá fora. Esses dias todos com essa chuva. Tudo caindo, afundando. Nada é seguro. Não se sabe nunca ao certo o que pode acontecer. E você, Jorge? Por que você não aparece mais aqui? Os velhos amigos andam sumidos. E a Sandra? Bonita, moça. Você sabe escolher, hein? Ô, Helena, o Mário pediu para eu vir te avisar que ele precisou viajar para Divinópolis. Que parece que teve um problema lá e ele falou... Jorge, dá um pulinho lá. Avisa a Helena que eu estou viajando para ela não ficar preocupada. Que é uma coisa lá que ele vai resolver. E eu também estou com um pouco de pressa até porque eu vou pegar umas carretas da firma que estão presas lá em Guadalhares. E eu já tenho que ir andando porque... Bom, você sabe, né? Sandra. Agora não dá. Estou com essa emergência aqui, Jorge. Estou indo para Valadares. Vai viajar com essa chuva? Olha aí no que dá. Vou ficar mais ou menos uma semana fora. Me espera aqui. Vem cá, Jorge. Vem cá. O que é que foi? Espera aí. Espera aí um pouquinho. Você não acha muito. Você é teimosa, Sandra? Eu estou atrasado. center para Pai. Eu estou atrasada. Eu estou atrasado. Amém. Amém. Olha, Jorge, você vai viajar e quero te falar uma coisa. Na viagem, você pensa que quer ficar de verdade comigo. Há quatro anos, você bota tudo antes de mim. É carga, viagem, caminhão... Tudo que é nosso, você deixa para depois. A vida não espera, não, sabia? Olha, se for para nós ficarmos juntos, eu estou aqui. Mas se não, eu prefiro acabar. E aí Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. É água demais e a terra já está afundando. É muito arriscado, Jorge. Não, estou sabendo, estou sabendo. Mas a carga tem que chegar. O Mário está palavrado, juramentado, contratado. O que a gente tem com isso? O problema é que o patrão é de patrão. Eu sou empregado. eu sou a carga. O que é a carga? O que é a carga? Ir no peito e na raça e acabar com os carros. Sem falar no risco de vida. Ele fala de um jeito comigo que eu nunca falei com o chefe. Mas agora o chefe sou eu. E quem me conhece aqui sabe que eu não sou de botar ninguém em fria. Agora, estrada é coisa para homem, para macho. Se tiver alguém com medo aí, pode ficar. A viagem vai continuar. Altaí conhece essa região palma a palma e me ensinou a encontrar os desvios. Só quero saber quem é que vai levar cada carreta. Fefeu fez a cabeça de todo mundo para não seguir em frente. Vou deixá-lo por último. Se desistir, desiste sozinho. Fábio. Você vai topar, Théo? Se o Théo não quiser, você também não vai, Fábio? Eu topo. Mas por você, viu, Jorge? Bom, já que está todo mundo aqui assim paradão, né? Vamos nessa! Oliveira! Bosta! Enquanto eu aguentar, eu mesmo levo meu carro. Você aí? Toledo. Me chama de Toledo. Esse cara está mesmo de brinco? Pagando, eu faço tudo. Quanto é que você paga? Eu topo. Eu sei que não dá, mas as carretas são do patrão. E a gente sabe livrar a nossa cara. Dobrei o ônibus. Agora preciso de muita sorte. Então... E um rolo de corda? Música E um rolo de corda? E um rolo de corda? 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 Agora a comida? Um rolo de corda? 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 Dura de corda? Um rolo 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 de corda?